Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel neste 7 de setembro 2024, é um sábado, estamos aqui em Santos, dia nublado aqui no litoral paulista por volta aí de 21 graus, 7 de setembro, vocês sabem, é a data da independência do Brasil, estão havendo neste momento várias manifestações aí, comícios e na avenida, as pessoas estão se manifestando, exigindo, se expressando aí pelas ruas, enfim, vamos aguardar os resultados deste movimento natural, enfim, vamos aguardar para depois nós podermos fazer aqui uma análise e comentar com mais propriedade esta situação. Veja, hoje eu vou falar um pouco sobre o Deep State e também sobre as diferenças que existem entre a elite e as elites, você tem, por exemplo, uma elite intelectual, uma elite artística, uma elite dentro das ciências, uma elite política, uma elite dentro do próprio Deep State, você tem uma elite dentro do próprio Deep State, você pode considerar o Deep State como uma outra elite, mas não é exatamente a mesma coisa quando você fala elite, por exemplo, se eu falar quem é a elite do do piano, é o Chopin, é o Franz Liszt e Maurice Ravel, quem é a elite da da física, então eu vou falar em Albert Einstein, é Poincaré, Isaac Newton, quem é a elite da política, falaríamos sobre os maiores políticos, enfim, e você vê do Deep State, quem é a política, quem é a elite do Deep State, percebendo como é complexa essa questão, eu não posso dizer que o Deep State é a própria elite, ele é um tipo de uma elite, cuja maior finalidade é governar, vamos dizer, de maneira invisível, direcionar, influenciar, vamos dizer, determinar e manipular o próprio governo um governo visível que está aí para todo mundo ver esse que nós votamos, esse que nós conhecemos, figuras públicas, que estão lá no judiciário, no executivo, no legislativo, que estão nas autarquias, que estão nas estatais, que estão nas grandes empresas, nos grandes cargos e tudo mais, então existe um governo visível e quando referimos a Deep State estamos nos referindo a um governo invisível que governa nas sombras e determina muitas vezes os caminhos e os rumos do próprio governo, visível, veja, esse Deep State, ele existe até mesmo na mais liberal das democracias, aliás, existe sobretudo nas mais liberais das democracias, é mais fácil de você ter um Deep State nas democracias, por causa de uma certa flexibilidade, até de uma certa falta de rigor, interno, no que nos regimes ditos fortes, né, esse Deep State, ele não é eleito, ele permanece aí presente, inclusive, mesmo nos países que se dizem assim, por exemplo, países que têm muitos partidos, ou que são baseados em democracia, países que são soberanos, por exemplo, existe um Deep State muito forte nos Estados Unidos, países que dizem defender a liberdade de expressão, países que dizem defender o Estado democrático de direito, esses países também têm Deep State, às vezes até mais, como eu disse, daqueles que não bradam toda esta liberdade, toda esta democracia, toda esta condição, assim, tão que se vê como superior aos demais, né, por exemplo, muitas vezes a democracia se vê como superior às autocracias, ou, por exemplo, aos regimes de teocracias, por exemplo, aos regimes islâmicos, ou aos regimes do tipo do regime chinês, ou do Irã, ou da Rússia, e por aí vai. O Deep State não depende aí de quem vence a eleição, né, ele não depende de direito de esquerda, né, ele não depende de ideologia, ele não depende de governo, não depende nem mesmo da política de Estado de longo prazo. Então, a gente poderia dizer que o Deep State, ele é justamente profundo e importante, porque ele é poderoso e permanente, a gente poderia dizer que ele existe desde sempre, porque existem elites dentro de um país, e no seio dessa elite existem pessoas capazes de se mover e de influenciar a sociedade como um todo, desde uma posição em que ela não é visível. O Deep State não se trata simplesmente de uma conspiração ou de um governo secreto, o Deep State não é algo anormal, não é uma exceção, ele existe porque existem pessoas capazes aí de entenderem muito bem a sua época, o seu contexto, e essas pessoas têm meios de ação e de influência suficientes para impor uma sua agenda, essa sua agenda está acima e está por trás do sistema visível aí, do sistema que nos é explicado, né. Simplificadamente, nós podemos dizer que o Deep State, ele é melhor representado, então vamos agora já entrando propriamente no que é o Deep State, veja, o que é o Deep State? Ele é um grupo de funcionários públicos, secretários, conselheiros, burocratas, e não que ele esteja necessariamente em cargos estratégicos do governo, às vezes ele está em cargos de grandes corporações também, né, mas ele vai influenciar o poder visível, o poder das Forças Armadas, o poder da Polícia Federal, o poder dos serviços de inteligência, e por aí vai, né. Então, assim, essas pessoas, esses secretários, conselheiros, burocratas, em cargos extremamente estratégicos no governo, lá ficarão governo após governo. Passa o governo, mas aqueles funcionários continuam. Eles conhecem a fundo os protocolos, as regras formais, as regras não escritas, tanto as formais escritas como as regras não escritas, né, não são eleitos, podem ser concursados, muitas vezes, ou estão lá, né, nos cargos do poder, por uma influência aí de lobbies, ou muitas vezes são cargos de confiança, mas o que os caracteriza é que eles estão lá sempre, desde sempre, 20, 30, 40 anos ali, funcionários públicos de alto nível não são eleitos através de processos eleitorais, eles ocupam cargos estratégicos, eles têm o poder de fazer a máquina pública andar mais rápido, ou menos rápido, ou até travar a máquina pública. São pessoas que estão lá há muito tempo, adquiriram muita experiência, hein, com protocolos, eles conhecem senhas, eles conhecem locais secretos, eles têm relações com famílias extremamente influentes, que têm interesse em demandas de Estado, eles têm relações com empresários e banqueiros que precisam de descrição em certos contratos ou demandas, eles têm contatos com pessoas do mesmo segmento em outros países, por exemplo, outras pessoas que também são burocratas, secretários, conselheiros, em outros países, eles têm contatos entre eles, né, eles têm acesso a técnicos de alto nível, a engenheiros de alto nível, e por aí vai. Um presidente recém-eleito, ele não pode simplesmente trocar esse tipo de funcionário aí de carreira. Frequentemente, o presidente eleito aí, pela vontade, pelo menos dentro das regras da democracia, eleito pela vontade da maioria da população, frequentemente o chefe do poder vai precisar se aconselhar com o indivíduo que está lá dentro daquele palácio há 20 anos. Ele conhece cada porta daquele palácio, cada departamento, todo o organograma, todo, sabe o regimento ali de cor e de salteado, ele sabe quem é quem, ele sabe como contar com outro poder pelas vias normais ou por vias informais. Então, esse indivíduo aí que está nos meandros do poder, ele tem conexões, ele tem redes de contato, conhece os detalhes administrativos do Estado, ele conhece o ambiente, por exemplo, do RH, o ambiente administrativo, eles conhecem os engenheiros de informática que vão lá implantar o software e consertar o hardware, eles sabem onde estão certos arquivos, que às vezes só eles sabem onde estão, eles sabem onde se localizam certos documentos, que às vezes só ele sabe, ele sabe como funciona a lei, a organização, ele conhece a lei orgânica daquele poder, por exemplo, o poder judiciário, o poder executivo, o legislativo. Enfim, ele sabe tudo também sobre a etiqueta do poder, como o presidente deve agir em uma dada situação. Ele sabe qual jornalista que é hostil, qual jornalista que colabora, ele conhece as relações públicas da casa onde ele atua, ele sabe muito bem como é que funciona a assessoria de imprensa e a publicidade. Então imagine se em cada eleição o presidente do Brasil, por exemplo, tivesse que trocar toda a parte administrativa da Polícia Federal, ou lá dentro do IBAMA, ou do Banco Central, como agora vai trocar a presidência do Banco Central. Veja, a máquina pública levaria meses selecionando novos funcionários, sem dizer que o funcionário antigo teria, vamos dizer, a priori, toda a boa vontade do universo para passar muitas informações sigilosas para o novo funcionário. Será que ele vai ter toda essa boa vontade? Ou ele vai falar tudo, ele vai revelar tudo? Dizem que um dos segredos da sabedoria é não dizer tudo que você sabe. Bom, dados seriam perdidos aí se você tivesse essa transferência de cargo. É muito provável que um governo que deseja trocar tudo, ou apenas uma parte, vai ficar travado, ele vai ficar perdido no tempo. Na prática, ele vai conhecer a sua máquina administrativa, saber como é que ela funciona, quem é que trava e quem é que destrava ali sua política. Eventualmente, o governo até trocará um ou outro elemento por alguém, por exemplo, de sua inteira confiança. Agora, trocar todo o sistema é inviável, eu diria mesmo que é impossível. Veja, todos os países têm essa casta de funcionários públicos administrativos, seja uma ditadura, seja a mais liberal das democracias, sejam países grandes, sejam países pequenos, sejam países discretos, sejam países influentes ou países sem muita importância. Pode ser um país, por exemplo, que tem uma grande população como a China, ou pode ser um país pequeno como El Salvador, que está hoje no foco pelas mudanças que vem trazendo. Então, o Deep State não é uma conspiração, uma subversão do sistema, é uma força inevitável da geopolítica, e é uma consequência da própria existência do Estado. Ou seja, a burocracia, e o Deep State se confunde um tanto com a burocracia, a burocracia sempre vai existir. A burocracia organiza os dados, hierarquiza as informações, delega o que é possível delegar e concentra o que é necessário segurar. Contudo, o Deep State terá formas diferentes para cada país, conforme a sua história, a sua tradição, a sua religião. Funcionários permanentes organizam o Estado. Seja ele governado pelo presidente, ou por um rei, ou por um primeiro-ministro, ou por um ayatollah, por um imperador, o Deep State pode atrapalhar tremendamente o governo. Não é incomum que o Deep State tenha relações com as altas elites de um país. as famílias mais ricas e tradicionais, os grandes proprietários de terras, os grandes industriais, os grandes bancos. Por exemplo, eu já fiz dois vídeos sobre a elite brasileira, as famílias mais poderosas do Brasil. O Deep State tem relações com essa família. Pode acontecer que membros do Deep State vieram dessas famílias. Isso não é uma coisa incomum. Bom, mas a elite das poucas famílias mais poderosas não significa que essas famílias exercem o Deep State, mas que a força dos burocratas, dos funcionários de carreira, tem relações com essas elites. Frequentemente, o burocrata faz avançar a certos contratos, certas agendas, em detrimento de outros contratos e de outras agendas. Veja alguns exemplos históricos do Deep State. Veja, lembrando também que alguns dos temas que eu estou trazendo hoje para o canal, ele está também no canal do Deleon Peta. Ele que levantou essa questão, o mérito é dele também. Eu faço questão de dizer a origem das nossas fontes. Eu aproveitei algumas informações que ele disse ali no seu canal. Veja bem, que é um canal de geopolítica, especificamente que uma das principais fontes aqui do Luz do Fim do Túnel são canais de geopolítica. Então, veja, por exemplo, no antigo Egito, os escribas e os sacerdotes exerciam o poder do Deep State. Então, não era o faraó, eram os escribas e os sacerdotes. Ou, por exemplo, na China, antes da Revolução de 1911, os mandarins e os eunucos. Veja, nesses casos, veja, os escribas controlavam os documentos e os registros oficiais dos estoques de alimentos de todo o Egito. Eles entendiam o que significavam aqueles números. Ou seja, afastar ou substituir os escribas era sempre um grande risco. Veja, não é incomum que serviços de inteligência e de informação sejam mantidos da passagem de um governo para outro. Ou mesmo de uma era para uma outra era, mesmo quando há uma revolução. Você tem certos elementos que estão ali e que vão se suceder, mesmo que você tenha uma revolução. Veja, um bom exemplo foi a Ucrana, do czar da Rússia. A Ucrana, que era o serviço de inteligência e o serviço de polícia política do czar, foi mantida ou reaproveitada em boa parte por Trotsky, após a Revolução de 1917, quando criou a sua temida tcheca, o seu serviço de inteligência. Veja, essa tcheca veio a ser depois do KGB, do Stalin. Então, na Pérsia Antiga, veja, trazendo exemplos, na Pérsia Antiga o sistema de administração pública era muito eficiente. Os administradores e burocratas persas faziam o império, que poderia se dizer era o maior império do mundo de então, faziam ele funcionar, esse império. O governo, vamos dizer, uma elite militar, uma nobreza militar, focava em suas guerras. Veja, e os assuntos burocráticos, chatos, tediosos, de fazer caminhar processos, julgar demandas, estabelecer contratos de trabalho, toda essa parte ficava a cargo dos burocratas, dos funcionários de carreira. Quando as tropas de Alexandre o Grande, e seu império helênico, conquistaram a Pérsia, o Alexandre manteve todo o corpo de burocratas persas, vitais para manter a economia e a produção do país recém conquistado. O Império Persa continuou funcionando, sob Alexandre o Grande. Acredito até que boa parte da população não notou grandes mudanças quando o país foi conquistado por Alexandre. Veja, os gregos acabaram se orientalizando, a tal ponto que membros da elite grega pareciam cada vez menos gregos e pareciam cada vez mais persas nos costumes. Veja, isso na China é impressionante. Todos os conquistadores que tomaram a China para poder usufruir das enormes riquezas da China mantiveram as classes burocratas chinesas. E bom, os conquistadores da China podiam ser grandes guerreiros, como os mongóis, por exemplo, mas para administrar grandes e complexas populações em uma vasta região, eles precisavam de uma azeitada administração pública, então eram obrigados a manter a estrutura de funcionamento do Estado, o seu Deep State intacto. No caso chinês, existe também uma particularidade interessante. A China se notabilizou e se notabiliza por ter a classe de funcionários públicos mais eficientes e competentes do mundo. ela forma quadros, século após século. É um poder, poderia se dizer, quase que hereditário, mas ele é muito mais baseado na própria função, na própria excelência daquela função. Veja, por muitos séculos, grupos especializados em certas funções, muitas vezes ele é, inclusive, de uma família especializada naquele dever, naquele ofício, naquele saber, naquele conhecimento. Então, você poderia ter casos em que um grupo concorrer com outro grupo, igualmente, altamente especializado. Mas sempre você vai ter os melhores funcionários públicos que você pode desejar. Veja, no embate entre os mandarins e os eunucos, como eu falei lá antes da Revolução, os eunucos, você sabe, são indivíduos castrados ao nascer. Por certas, vamos dizer, eu não vou entrar nessa particularidade agora, mas eles adquiriram um enorme poder, os eunucos. Os dois grupos aí, os mandarins e os eunucos, disputavam para ver quem teria mais influência sobre o imperador dentro da corte. Veja, não é incomum haver essas disputas entre dois grupos dentro do próprio Deep State. Veja, não é incomum, aliás, caracteriza a civilização chinesa que todos os seus conquistadores, como eu disse, acabaram virando chineses. Então, nós veremos povos bárbaros, povos nômades, com o passar dos anos e décadas, passavam a falar chinês, a se vestir como chineses, como elite chinesa, a seguir os ritos e protocolos reais chineses. Frequentemente, o conquistador que vinha de fora da China, ele virava chinês, por influência dos burocratas e do Deep State chinês, dada a sua força e a sua influência. O exemplo mais forte disso daí é o Império Mongol. Veja, apesar de ter sido o Império mais proporcionalmente forte de toda a história, que é uma coisa impressionante, o Gengis Khan, e depois o Kublai Khan e outros Khans, eles acabaram submersos pelo Deep State chinês. O Império Romano, por exemplo, não se manteve quando foi engolfado pelas invasões bárbaras. Ele se esfacelou no Ocidente. Ele manteve sua coesão e o seu Deep State lá no Oriente, até sua queda militar diante dos turcos otomanos. Dizem que o Império Bizantino e a terceira Roma seria Moscou, na Rússia, mas isso também é uma outra história. A China superou o Império Romano lá na Antiguidade em vários aspectos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre as relações da China com o Império Romano. Vocês vão encontrar lá no início do canal. A China superou o Império Romano em várias questões, desde em população, em produção econômica, em nível tecnológico, em balança comercial favorável. O Império Britânico, veja, que é mais recente, por mais forte que ele tenha sido, por exemplo, no século XIX, ainda havia um certo equilíbrio, uma certa equiparação de forças, por exemplo, com a França, ou com o Império Russo, durante o século XIX. Quando a Alemanha se unifica, no final do século XIX, aí no segundo Reich, do outro, a Alemanha acaba superando os britânicos. Inclusive, isso vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Então, a vantagem britânica era pequena, se comparada com as demais forças de sua época, que também eram formidáveis. No caso mongol, não havia qualquer nação ou império no mundo, na sua época, capaz de vencê-los militarmente. No entanto, a China venceu, apesar de ser derrotada militarmente. Ela venceu politicamente, culturalmente, burocraticamente, civilizacionalmente. E está aí a China, e vai continuar aí por milênios, talvez. Nos dias de hoje, temos um aparato estatal formidável. Veja, o Estado, o fenômeno do crescimento do Estado é um fenômeno assim, o Estado hoje é maior do que o de qualquer outro período da história, apesar de toda essa fase neoliberal que nós estamos vivendo. Então, o Deep State também, hoje, ele é muito forte e ele é muito mais complexo do que o normal. Veja, porque hoje você também tem o poder da mídia, das redes sociais, das novas tecnologias. Então, nós estamos numa época bastante complexa e tumultuada do ponto de vista da civilização, sobretudo da civilização ocidental. Veja só, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os orçamentos militares de pesquisa, de inteligência, de vigilância, de espionagem, de informação, foi levado a proporções muito grandes, muito mais eficientes. Então, o Deep State, hoje, não é somente o burocrata que controla os livros do governo. Veja, ele é um aparato paralelo de poder. O presidente Eisenhower, ele falou lá, ele que criou esse conceito de Deep State, quer dizer, ele falou sobre um Deep State. Ele falou do complexo militar, industrial e financeiro que controlava os Estados Unidos por baixo do pano. Eisenhower falou isso, lá em 1961, parece, no seu discurso de despedida. Ele alertou sobre a influência desproporcional da indústria de defesa e das forças armadas sobre a política nacional dos Estados Unidos. Quer dizer, você já tinha um Deep State lá, muito sólido, né? Na época da Guerra Fria, os serviços de espionagem da OTAN treinaram civis e espalharam armas pela Europa Ocidental, alegando que a União Soviética iria invadir a Europa. Você vê, esse é o discurso da Guerra Fria, né? E a OTAN, claro, trabalhando também para os interesses dos Estados Unidos, criou células adormecidas até que chegasse o dia da invasão. Veja, essa invasão nunca veio, exceto se considerarmos que veio via partidos comunistas, partidos socialistas, partidos social-democratas, etc. No entanto, essa rede de civis e militares da OTAN nunca foi totalmente desfeita, apesar do seu envelhecimento e do seu anacronismo depois da queda da União Soviética. Daí nós vimos o quanto a OTAN se espalhou para o leste após a queda da União Soviética, gerando um grande conflito na Ucrânia. Então, em nome de combater o socialismo soviético, militares e cientistas e espiões tiveram um orçamento quase ilimitado, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, na América Latina, na Ásia, ao passo que do lado soviético com seus aliados, lá no Pacto de Varsóvia, também havia um orçamento ilimitado. Então, toda a operação de pesquisa, de inteligência, acabou crescendo muito esses segmentos da inteligência. e nos dois lados, durante a Guerra Fria. Então, com tanto dinheiro sendo despejado pelos governos, muita coisa ficou meio que sem grande supervisão. Muito dinheiro foi desviado. Operações clandestinas surgiram. Operações, inclusive, subversivas surgiram aí, foram executadas. Se engana quem acha que nos regimes democráticos a subversão e as operações clandestinas e de sabotagem foi menos ruim do que nas ditaduras. Veja, isso diz respeito ao Deep State também. Veja, o John Edgar Hoover foi um dos fundadores do FBI. Eu já fiz um vídeo quando eu falei da máfia casar. Eu falei que o FBI foi uma criação desde Londres, desde o Deep State, lá dos casares, lá desde Londres. Que o FBI, o Edgar Hoover, ele esteve no comando da agência por 38 anos. Veja, o Hoover, ele usava um exército de agentes e equipamentos de espionagem mediante um orçamento enorme, com total liberdade para combater os comunistas. Com esse jargão, ele conseguia muitas verbas. E assim, espionava todo mundo. Literalmente, ele espionava os senadores, os secretários, o próprio presidente dos Estados Unidos. Ele tinha dossiê com os podres de cada figurão de Washington. E ele usava essas informações para intimidar e chantagear alguém. Se alguém ameaçasse demití-lo ou alguém de sua inteira confiança ou impedisse alguma operação que ele quisesse levar a cabo. Tem um filme do Leonardo DiCaprio sobre o Joe Edgar Hoover. Eu já mostrei que o FBI é uma criação desde Londres, veja, das famílias casares lá por trás do Fed. Veja, assista a série de quatro vídeos sobre a máfia casar, uma das melhores séries do canal. O Hoover, ele era capaz de fazer os presidentes americanos abaixarem a cabeça para ele. Olha o poder que esse indivíduo tinha. Ele era um exemplo de um poder de um deep state. Dizem que os dossiês do FBI teriam sido destruídos. Eu acho isso muito pouco provável. O Hoover é um exemplo drástico da existência de um deep state encrustado dentro dos Estados Unidos. Eu já mostrei também aqui no nosso canal sobre a influência avassaladora dos neocons nos Estados Unidos, crescendo aí desde a década de 60. Veja, esses neocons, todos eles eram secretários, conselheiros, eles estavam também na mídia, no mundo editorial, eles estavam também na intelectualidade, eles estavam também nas universidades, mas principalmente eles ocupavam cargos de secretários de presidentes dentro da Casa Branca. Então eu já mostrei essa influência aí, por exemplo, a influência da máfia casar, que é avassaladora, o poder mais bancário de globalização, unipolar. O Hoover mandava no governo eleito pela população, nunca tinha sido eleito o Hoover. Aqui no Brasil teve um senador aí, o Renan Calheiros, que ele adquiriu um equipamento ali, parece que três equipamentos de Israel, e ele podia gravar qualquer pessoa que ele desejasse, ele tinha dossiês de todo mundo em Brasília, todo mundo que era importante. Bem, o Calheiros nunca caiu e nunca saiu do poder. O presidente, com toda a sua autoridade, ele acaba se curvando. No caso do Hoover é uma coisa impressionante, mas provavelmente até pior, porque uma das poucas derrotas que o Hoover teve foi quando da criação da CIA. Até então, todas as atividades de coleta de inteligência, tanto interna como externa, eram feitas pelo FBI. Incomodava ao Hoover a ideia de uma agência exclusiva para a espionagem no exterior, porque basicamente significaria que ele teria que dividir o poder que ele tinha e que de fato tinha, e ele seguiu nessa linha aí, concorrente, e até hoje existe uma certa concorrência entre o FBI e a CIA. Então, houve uma competição grande entre essas agências. Então, é importante você também entender diferentes facções dentro do Deep State que disputam entre si, não é algo homogêneo. Às vezes, alguma força de fora ameaça o sistema, então eles se fecham e se protegem. Nem sempre o Deep State é algo discreto, como acontece, por exemplo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público no Brasil, com os tribunais de contas, os funcionários de carreira que estão lá há décadas. Às vezes, você tem alguma exposição de alguma área do Deep State, que acaba gerando alguma crise política ou civil ou muitas vezes pode resultar em alguma ruptura geopolítica, em alguma mudança governamental. Alguns setores do Deep State, às vezes, sacrificam uma peça para manter o jogo funcionando. Por exemplo, agora nós estamos dando uma mudança ali na presidência do Banco Central. Vamos ver, vamos falar mais sobre isso nos próximos semanas. Você tem que manter o sistema funcional, funcionando. Então, o conceito de Deep State ou de Estado Profundo não é uma teoria da conspiração, representa uma realidade complexa nas estruturas de poder governamental. Esse poder faz parte da burocracia estatal e das instituições permanentes, demonstrando uma enorme resiliência histórica que se adapta aos diferentes contextos políticos e culturais ao longo dos séculos. Mas, ao mesmo tempo, o Deep State tem desempenhado um papel crucial na manutenção de uma continuidade administrativa, inclusive nos períodos de crise. Então, entenda que um Deep State é uma consequência e não um planejamento, algo monolítico, que existe conscientemente como um grupo que domina tudo. Mas, na verdade, são várias pessoas que formam grupos de influência, de poder, de facções. Frequentemente, dentro do Deep State, existe uma disputa de poder, de influência, de dinheiro dentro dos bastidores do governo. Mas, frequentemente, também cooperam entre si. não sendo algo necessariamente benéfico ou necessariamente maléfico. É mais como uma força da natureza. Nesse caso, uma força de uma natureza política e geopolítica. E é uma das forças inevitáveis da geopolítica, da geoeconomia. A existência do Deep State levanta questões importantes sobre a natureza da democracia e da transparência do governo e dos limites do poder institucional. Ao mesmo tempo, esse Deep State garante alguma mínima estabilidade, ainda que muitas vezes de forma a manter o status quo das elites, sobretudo das elites hereditárias, familiares, hierárquicas. Você não destrói o Deep State. No máximo, você substitui ele em parte por algum outro Deep State. Entenderam? É isso daí, pessoal. É um texto denso. Ele está lá no meu blog e alguns comentários que eu fiz também no decorrer. Veja, estamos com 30 minutos. Eu não sei se eu complemento, eu acho que eu vou deixar ainda o restante do nosso texto para os nossos próximos vídeos. Teria ainda que falar sobre redes sociais. O vídeo de ontem foi todinho sobre redes sociais. Algumas pessoas ainda insistem que o X é uma maravilha, é transparente, é maravilhoso e que só serviu para perseguir a direita. Não é assim, pessoal. Infelizmente, eu já expliquei isso muito bem ontem, a realidade não é essa. A realidade é sempre mais complexa do que um lado diz e do que o outro lado diz. Ela é sempre mais complexa. A análise geopolítica não é algo monolítico. Assim, quando se fala em Deep State, não é algo determinado, definido, estabelecido numa lei. Não existe uma lei do Deep State. Isso não existe. Ele existe informalmente. Ele é tráfico de influência. Ele é lobby. Então, quando você vai falar de uma rede social, não dá para você colocar coisas como certas... Eu vi assim em vários comentários. Não, porque ele só serviu para perseguir a ala da direita, a bolsonarista, mas não é assim. Ele escondeu crimes hediondos. Ele se recusou a fornecer os dados de certas pessoas. Eu me coloquei ontem no meu vídeo. Não, eu acho que ele deveria ter fornecido criminosos que estão cometendo crimes. Eles têm que ser coibidos. Você não pode deixar a rede social como um poder, como um Deep State aqui dentro do Brasil. Um poder paralelo que está acima das nossas leis, que está por trás. Não precisa ter representante. quer dizer, aí seria uma coisa de um capitalismo globalista absolutamente selvagem e que pinta e borda e faz o que quer dentro de um país ou não faz. Então, tem o problema da liberdade de expressão? Tem. Tem o problema de se cobrar multa? Tem. Tem o problema de você tirar essa rede do Brasil? Tem. Tem, mas também eles deram bastante oportunidade dessa rede também se corrigir. Nós não vamos partir do princípio de que ela é perfeita, imaculada, que ela é a perfeição cósmica. Isso não existe. Então, é preciso ver os dois lados de qualquer questão até que se possa chegar a uma análise, lançar alguma luz, chegar a alguma síntese. Mas toda síntese é complexa. Ela tem que partir de lados conflitantes. Daí a necessidade também de um raciocínio dialético e criativo também, um raciocínio intuitivo, porque você tem que pegar dados de um lado. De outro lado, do que diz a lei, do que diz, por exemplo, uma visão empresarial, muitas vezes ela se calca na livre iniciativa, no empreendedorismo. Depois é que ela vai ver as consequências jurídicas daquilo que ele está fazendo. Não é isso, pessoal? É. Bom, então é isso. Nossa mídia alternativa aqui, independente, livre expressão, livre expressão, livre comunicação. Pessoal, verifique se você está seguindo o canal, hein? E se não tiver, já segue, porque às vezes você é desinscrito do canal. Isso já aconteceu. Inclusive comigo, né? Acione o sininho das notificações, façam comentários, pessoal, leve para as suas redes, comunique nosso canal aqui, que é um canal sério, sincero, focado em buscar a realidade das coisas. Então, vamos em frente, pessoal. Vamos em frente. E verifique aí, se você quiser mais detalhes sobre os textos que eu uso. Eu organizo todos os nossos textos aqui, eu mesmo que faço isso. Eu tenho um certo gosto para trabalhar com textos, né? Bom, então é isso, pessoal. Então, aí, muito obrigado por sua presença aqui no nosso canal. Vamos em frente. Sendo o que tínhamos para hoje aí, obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.